Música Vamos conferir os índices de água disponível no solo no Nordeste do Brasil? A gente sabe que em anos de laninha o Nordeste do Brasil é mais favorecido com o regime de chuvas. Mas essas chuvas só estão retornando nesta semana. Foi a partir dessa semana que a gente começou a ver alguns altos volumes na Bahia e interior do Mato Piba. E a umidade do solo demora para responder a esses volumes. Mas em breve a gente vai ver esse mapa aqui mais pintadinho de azul. Porque o déficit hídrico vai ser revertido com essas pancadas que devem se manter no Nordeste do Brasil nos próximos dias.